Oh Deus Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Oh Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoas Pro sol e o clemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Oh Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol e o clemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar o inferno Desculpe eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará Que sempre queimou o meu Ceará